Que bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher É mais bela e intensa que a do sol, Cristo veio em mim viver Nos bendita, que gloriosa luz a minha alma vem encher Se tira lá no céu, se tira lá no céu, só o salvo goza essa luz Essa luz que vem de Deus Esperança, vida e vertidão tem os salvos por Jesus Quem o segue sem desanimar, goza a paz, poder e luz Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá nos altos céus Só o salvo goza essa luz Essa luz que vem de Deus Esperança, vida e salvação, as de ter a pecador Aceitando Cristo nossa luz, este dom do Deus de amor Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá nos altos céus Só o salvo goza essa luz Essa luz que vem de Deus Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá nos altos céus Luz bendita, luz gloriosa, concedida lá nos altos céus